Trazendo toda a representatividade da cultura afro, o coletivo Ecta abriu esta edição do projeto Quintas Negras com o espetáculo Sankofa, que traz o significado de volte e recupere o que perdeu. Hoje, especialmente, estamos trazendo, além do Wilson Vermatos, doutor da Universidade Federal de Sergipe, profundo conhecedor das questões relacionadas às religiões de matriz africana, ele é um historiador. E traz com ele, nesse evento, representantes de instituições que são marcantes aqui em Sergipe, como, por exemplo, o Ministério Público, a Universidade Federal de Sergipe, a Defensoria Pública, as instituições que estão instaladas na Câmara de Vereadores, na própria Assembleia, na OAB, para discutir questões relacionadas ao negro. Para o ator Eden Brizio, que faz parte do coletivo há mais de 12 anos, Sankofa trata da história, da ancestralidade, daquilo que é diferente do que é aprendido na escola. Sankofa é, sobretudo, a explicação do nosso passado, antes mesmo do processo de escravidão. Sankofa é um espetáculo que carrega esse nome, que é uma adincra africana, que significa volte e recupere o que perdeu. Então, nesse espetáculo, a gente vai mostrar a nossa trajetória de retorno, de retomada às nossas origens. Vamos mostrar qual foi o caminho que nós encontramos para retomar essas nossas origens, retomar essa memória, retomar a posse dessa memória que nos foi tirada, para que, assim, a gente, a partir de conhecer a nossa história, conseguir voltar ainda mais e recuperar tudo o que a gente perdeu. Essa edição teve, mais uma vez, a participação do professor doutor da Universidade Federal de Sergipe, Iusif Matos. Ele coordenou os debates acerca do tema Racismo Religioso Sem Reparação Não Há Abolição. A gente tem, hoje, o nosso Estado, que, recentemente, ele aderiu ao Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial e, a partir dessa adesão, que é junto ao Ministério da Igualdade Racial do Governo Federal, o Estado assume uma série de compromissos com a população negra e com os povos de comunidades tradicionais de uma forma geral, mas, em especial, dos povos de terreiro. E, dentre essas, está a de criar novas políticas públicas e um plano de promoção de igualdade racial dos povos de comunidades tradicionais de terreiro e de matriz africana e executá-lo. Além dos líderes de comunidades de terreiros, estiveram presentes autoridades do Estado, além de representantes da sociedade civil e da política. A deputada estadual Linda Brasil, que participou da roda de conversa sobre a temática, também falou sobre a importância dos debates nas questões étnicos-raciais dentro da Casa Legislativa. É uma atividade muito importante de combate ao racismo religioso, mas, como diz o tema, sem reparação, não há o combate ao racismo, à intolerância religiosa. Então, a gente está aqui para prestigiar mais uma vez essa atividade tão importante das quintas negras, trazendo temas tão importantes para a nossa sociedade. O projeto celebra também o Dia Internacional da África, a ser comemorado em 25 de maio. A Yalorixá Sônia Oliveira lembrou da relevância de espaços de fortalecimento, como este projeto, para a promoção da igualdade racial. O projeto Quintas Negras é de muita relevância social, porque é um dia dedicado à cultura afro-brasileira, e por aqui já passaram as mais diversas expressões políticas, culturais, artísticas, e é extremamente importante um projeto como esse, e que tenha um trabalho recorrente, que não seja uma temática. O Quintas Negras não é uma temática, é um projeto desenvolvido pela Escola Legislativa, que acontece durante todo o ano.